Pois é, uma advogada foi presa em flagrante em Castelo, na região sul, por crime de racismo. Nós vamos a Cachoeiro para começar com o nosso colega Vanderson Morim, que vai trazer esse caso absurdo e outras notícias do sul do estado. Olá, Vanderson, conta pra gente essa história. Olá, Cláudio. Esse é mais um episódio de racismo registrado na nossa região. Recentemente, a advogada Fai Dabelo foi alvo de injúria racial durante uma live com o filho do cantor Martinho da Vila. Samuel vai detalhar esse crime registrado nesta semana em Castelo. Esse caso aconteceu durante a audiência de conciliação no Juizado Especial do Fórum de Castelo. A advogada teria ofendido uma das partes com as seguintes palavras. Favelada, pobre, preta e mal pagadora. Vanderson Morim e a conciliadora Ana Carolina Pereira de imediato pediu apoio policial e constou todo o fato na ata do termo de conciliação. Com a chegada da polícia, a vítima estava extremamente debilitada emocionalmente e também relatou os mesmos fatos. A advogada foi conduzida para o DPJ de Cachoeiro. A vítima e a conciliadora também foram encaminhadas para os procedimentos de praxe. A advogada foi autuada em flagrante nos termos da lei e encontra-se presa à disposição da justiça. Pois é, Vanderson Morim e a vítima conversou com a nossa reportagem, mas não quis gravar a entrevista e disse que está extremamente abalada com tudo o que ocorreu. E disse que ainda não conseguiu digerir tudo o que aconteceu durante essa audiência. Vanderson Morim. E o nosso jornalismo conseguiu contato com o advogado da vítima que se manifestou sobre esse episódio lamentável. Gostaria de esclarecer a respeito dos fatos que, de acordo com o relatado perante a autoridade policial, se tratam de ofensas de cunho pejorativo e preconceituoso relacionado à raça, à cor, à etnia e à origem da vítima. Configurando assim, vultosa violação à honra subjetiva dela. Nesse sentido, nós estaremos buscando a reparação de danos em face à empresa de colchoaria pelos danos que a vítima sofreu. Principalmente a questão dos danos morais. E esperamos uma enérgica postura do Poder Judiciário para reprimir cenas lamentáveis como essas. Quanto à questão da esfera criminal, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, não realizaremos nenhum tipo de juízo de valor contra a preposta representante da empresa, mas sabemos que as autoridades competentes estão avaliando devidamente a situação. E aí E aí Obrigado.